Como está capturando o nome de um arquivo externo utilizando uma macro VBA? Você vai aprender nesse vídeo como abrir um arquivo e como capturar o seu nome. É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender o objetivo do vídeo de hoje. Vou clicar nessa forma. Observe que eu vou clicar aqui em buscar arquivo. E eu posso selecionar qualquer arquivo que eu queira. Por exemplo, eu vou em uma determinada pasta. Vamos supor que eu queira este arquivo aqui. Selecionei o mesmo e aparece aqui dentro deste box todo o caminho do arquivo. E o que eu vou fazer agora? Isso daqui eu já ensinei em aulas passadas. E eu vou deixar na descrição deste vídeo o link destes dois vídeos. O que eu vou lhe ensinar agora será o que? Como é que eu faço para abrir este arquivo ao qual eu capturei todo o caminho? E como é que eu faço para armazenar apenas o nome do arquivo mais a sua extensão? Até para que eu possa manipular informações deste arquivo. Como é que eu faço isso? Vamos aprender agora passo a passo. Fecho aqui. Desenvolvido. Visual Basic. Então vamos lá. Exibir. Project Explorer. Usei Form 1. Duplo clique aqui neste botão. Lembrando que eu poderia criar uma marca por fora desta. Mas vamos aproveitar mesmo. O que eu preciso aqui? Eu vou utilizar aqui o comando workbooks.open. Então com este comando eu estou abrindo um arquivo. Qual é o arquivo que eu quero abrir? Eu quero abrir esta variável. A variável arquivo. Observe que a variável arquivo. O que é que ela recebe? Ela recebe o Applicate, Gate, Open File Name. Ou seja, quando eu clico naquele botãozinho, abrir uma janelinha hidálica. Que é aquela janelinha que eu posso escolher determinados arquivos. Aqui estão as extensões dos arquivos a qual eu posso estar escolhendo. Quando eu seleciono o arquivo. Esta variável recebe o que? Ela recebe todo o caminho que eu percorri até achar o arquivo. Mais o nome do arquivo. E mais a sua extensão. E aí eu consigo visualizar através daquela textbox. Observe. Ela está recebendo a variável arquivo. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o workbooks.open. Ou seja, eu estou abrindo alguma coisa. O que é que eu quero abrir? A variável arquivo. Entendeu a lógica? E agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar alguns parâmetros auxiliares. Por exemplo. Ele vai perguntar se eu quero atualizar algum tipo de link. Eu vou dizer que não. Ele vai perguntar se eu quero abrir o arquivo. Observe. ReadOn. Desse ponto igual. Você quer abrir o arquivo no modo escrita ou no modo leitura. Eu vou querer abrir aqui no modo leitura. Se não me falha a memória. True. Então. Para não dar um erro aqui. Observe o que eu vou fazer é o seguinte. Em seguida. Como a minha máquina vai estar em execução. O que é que vai acontecer? O arquivo vai ser aberto. Provavelmente no fundo dela. E eu não vou conseguir ver o nosso formulário. Então. Para não dar erro no formulário. E ficar travado o Excel. Eu posso utilizar aqui. Por exemplo. O comando. Um loot. Mi. Para que esse comando? Para eu descarregar o meu formulário. Logo em seguida. Que eu abrir esse arquivo externo. Observe. Eu vou executar. Vou clicar em buscar arquivo. E aí eu posso lançar qualquer arquivo que eu queira. Por exemplo. Localizar. Mais direito. Observe que ele já executou. E foi alguma coisa. Vou fechar aqui o Excel. Observe. Eu estou aqui no arquivo da aula de hoje. E o arquivo que foi aberto. Está aqui. No fundo. Observe. Mais uma vez. Caso não tenha ficado muito claro para você. Vou executar por aqui a macro. Como o arquivo já está aberto. Provavelmente vai estar algum tipo de erro. Vamos ver o que acontece. Se o arquivo já estiver aberto. Clica em buscar arquivo. Vou selecionar o mesmo arquivo. E observe. Não deu erro algum. E se você repara. Ele abriu somente como leitura. Está aqui o arquivo. E abriu somente como leitura. Em seguida. A nossa macro foi descarregada. O formulário. E agora. Como é que eu vou fazer. Para capturar. O nome deste arquivo. E você deve estar se perguntando. Para que. Que eu capturo o nome do arquivo. Vamos supor. Que eu quisesse manipular. Essas informações. E enviar para um outro arquivo. Obviamente. Eu vou precisar saber. O nome do arquivo. Ao qual foi aberto. Então isso aqui é muito útil. Então eu vou fechar. E vamos lá. Normalmente a nossa macro. Eu vou criar aqui. Uma segunda variável. Eu vou colocar aqui. Por exemplo. Nome. E vou fazer o seguinte. Vou dizer que ela vai ser do tipo. String. Do tipo texto. Antes de eu descarregar o formulário. Obviamente. O que eu faço aqui. Nome. Vai receber o que? Workbooks. Workbooks. Ponto. E vou utilizar novamente. O open. Só que aqui eu não vou abrir normalmente o arquivo. Eu vou simplesmente pegar. O arquivo. E vou utilizar. O seu name. Ou seja. Estou armazenando a variável. O que? O nome do arquivo. O qual foi aberto. Vamos fazer um teste. Cliquei. Cliquei em buscar arquivo. Vou clicar em localizar. A direita. No caso aqui. Muito provavelmente. Você não vai conseguir ver. A execução da macro. Deixa eu tentar colocar um ponto e opção. Aqui. Não vou conseguir fazer. Porque ela já está em execução. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou continuar a macro. E você vai entender o do porquê. Que eu ia fazer uma alteração. Observe. Duplo clique. Aparentemente. Nada aconteceu de diferente. Só que. Vamos fechar aqui. Aqui. Eu capturei o nome do arquivo. E ficou aqui na variável. Só que a gente não conseguiu visualizá-lo. Se eu tiver uma outra. Deste box aqui por fora. Se eu precisar descarregar o meu formulário. Você iria conseguir visualizar. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui. Um MCG box. Deixa eu colocar um MCG box aqui abaixo. Vem aqui. MCG box. Nome. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Fica mais claro para você. Clica em buscar arquivo. Seleciona qualquer arquivo que eu queira. E está aqui. Localizar mais direita. .xlsx Então. Aprendemos. Nesse vídeo aula. O que? Aprendemos. A. Abrir um arquivo externo. E a capturar. Somente. O seu nome. Eliminando todo. O caminho. Eu espero que você possa gostar do vídeo de hoje. Se você gostou. Deixe o seu gostei. É o seu gostei. Que garante. A continuidade. Aqui das postagens de vídeos gratuitos. Em nosso canal. Então. Deixe o seu gostei. Para entender. Que você quer. Que eu sempre poste mais vídeos. Aqui para você. De forma gratuita. E comenta aqui. O que você achou. Da aula de hoje. E comenta aqui. É o meu bem.